salve salve galera tricolor passando aqui só para informar que o River empatou com o Galvez lá no Acre né 0 a 0 a partir da terminou de 0 a 0 porém o River ele apesar de ter enfrentado aí uma maratona para chegar até o estado do Acre a gente pode ter esse resultado como positivo porque o Galvez ele jogou em casa mas quem mandou né quem mandou no jogo quem comandou as ações da partida foi o Galo foi o River que comandou e por pouco né não saiu é com o resultado melhor ainda e o Galvez ele conseguiu é boas chances já no finalzinho da partida quando o árbitro deu ali sete minutos de atréscimo né bem querendo que o time acriano fizesse algum gol mas o Mondragon né como sempre fazendo boas defesas e salvando o River que é o que se espera dele né um grande goleiro fazer grandes defesas então o jogo terminou 0 a 0 agora o River vai fazer o jogo de volta aqui em Teresina né a Arena Jerusalém vai estar repleta de torcedores lá fora aos redores já que por enquanto a gente ainda não pode ter torcedor nos estádios mas a gente vai mandar energia positiva aí para o nosso Galo ficar na torcida e vamos que vamos curta o nosso vídeo aí inscreva-se no canal a passando alguns resultados né da série de o Cururipe venceu o América de Natal e o Motoclube é empatou com o Fast em 2x2 em São Luís tem outros resultados mas os resultados mais interessantes são esses o empate do moto e a derrota do da América de Natal também o ABC perdeu para o globo de 2x1 e é isso curta o nosso vídeo inscreva-se no canal e até o próximo vídeo galera Tricolor fica atento tchau tchau